Desse lado Ele plantou a couve no meio do coentro Aqui ele plantou o brócolos ninja No meio do coentro E eu estou aqui, estamos juntos Hoje viemos visitar a horta do Rogério Que é dia de adubar esse coentro aqui E esse brócolos ninja que ele plantou no meio do coentro Aqui é brócolos ninja, ali é couve e manteiga Que ele tirou as mudas aqui da roça dele As mudas que eu mando para vocês aí E hoje vai ser aplicada aqui a ureia No meio do coentro, do brócolos e da couve e manteiga E nós vamos acompanhar esse trabalho dele aqui hoje, tá bom? Siga nossas redes sociais Arroba o agronosso Tamo junto Engajamento bom no canal Só tenho a agradecer a vocês Vem com nós Aqui na horta do Rogério ele faz muito isso Para otimizar os canteiros Ele planta uma cultura no meio da outra Ainda mais com o coentro Coentro dá para fazer isso Às vezes a cebolinha também no meio da couve Do brócolos Do repolho Se eu não me esquecer Aqui no finalzinho do vídeo Vou mandar para vocês Vou gravar para vocês, né? Como está o repolho dele lá Que ele cultivou no meio do coentro Aqui a couve e manteiga A couve e manteiga Ela ajudou um pouquinho, tá vendo? Agora ela já levantou Mas no começo Tem vídeo aí que nós gravou Quando ele plantou Ela fica bem murcha Bem murcha Mas só Amarela uma folha ou outra Não se preocupa Que ela se recupera Ó Que vem Que vem forte Depois da aplicação dessa ureia aqui então Ela vai vir Bem rápido Bem forte E vai dar para tirar as mudas Igual eu faço aqui E mando para vocês aí Tá chegando um homem Bom dia Rogério Bom dia Rogério Antes de mais nada Obrigado por me receber aqui na sua horta Queria fazer uma pergunta para você Quanto um danadão desse de ureia? 350 350? Carinha, hein? Carinha que sabe Que quantidade que aplica no gel Você manda pelo volume É o fio É o fio Você aplica um sim ou não, Rogério? É A quantidade que ele joga aqui Canteiro sim Canteiro não Rogério Aqui O senhor Só aplica a ureia Ou usou outro tipo de adubo Outro tipo de coisa Eu sei que você usa esterco para plantar, né? Eu uso esterco Esterco de galinha Depois eu jogo adubo ou ureia Adubo ou ureia A ureia pode ser tanto o 2515 Como a ureia pura também, né? É E Rogério E tem o porquê Você optou por jogar a ureia pura nesse? Bem mais rápido Bem mais rápido? Ah, a ureia dá uma acelerada Mais do que o 2515 Tá Boa Rogério Rogério Esses canteiros de quente seu aqui estão vendidos também? Eu vendi Já vendeu também? Vendi Boa Aí você me falou o preço Qual o preço mesmo? R$80 R$80 o canteiro Aí o cara vem, cole e deixa o seu Groconinja Groconinja, tem ideia, Rogério? De quanto tempo você plantou já? Vai fazer um mês, né? Vai fazer um mês, né? 25 dias para cima É, o Groconinja demora em média o quê? Uns 60, 90 dias 60 dias? Vamos acompanhar ele aqui O desenvolvimento dele Quantos quilos, Rogério? Esses sacos, 50, né? 50 aqui Roger, deixa eu dar um close no punhado que o senhor joga aí só para mostrar para o pessoal Ó, em média é esse tanto Ó o tanto aqui, cara A vantagem de se plantar no meio do coentro também, né, Rogério? Os dois Vai usar esse adubo que o senhor está jogando, né? É Por causa da outra adubadinha É, exatamente É uma baita economia se você for por na ponta do lápis mesmo É, 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 é Rogério, mais uma vez Obrigado por me receber aqui Parabéns pela sua horta Tá muito bem cuidado E muito bonito E tamo junto Valeu E tamo junto Aqui pessoal Na horta Siga nossas redes sociais Estamos no Instagram Estamos no Facebook Estamos no Twitter Chega com nós Aqui atrás Tá a cebolinha do Rogério Que há um tempo atrás Tem vídeo nosso aí De quando ele plantou Quanto a pequenininha Olha como tá bonita Cebolinha bem bonita Também vendeu por canteiro Aqui E é isso Ele não Não tem muita preço não Ele chegou A oferta Valeu a pena Ele vende Valeu Um abraço pra todos